Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, vem aqui rapidinho pra poder raidar essa base aqui galera. Hoje eu tinha vindo aqui nela antes, raidei ali em cima de um facão meu né tropa, com o bastão. E aí passei na tradezone galera, na verdade comprei na tradezone agora ali o pau branco né, que receitou a tradezone. Então galera, eu tava vindo fazer cartão aqui na Bandit Camp né tropa, e acabei passando aqui, encontrei essa basezinha galera. Aqui, aparentemente dos lados dela galera, tá todo de ferro, só que no teto tá de pedra né tropa. Eu pensei na hora aqui, ah mas deve ser uma teto duplo né tropa, e aí tem dois tetos. Ixi, ali ó, até o gabinete tá de madeira tropa, olha lá ó. Meu Deus do céu. Platina fazendo platinagem né Ben. Então eu raide aqui galera ó, vou gastar 10 bombole aqui, e mais 4 na parede de madeira. E aí já vou conseguir raidar o gabinete tropa. A bomba, a bomba não é bomba não, a bomba, é a bomba platina. Aí galera, o gabinete tá aqui ó. Só que do lado de lá galera, aqui tá de ferro, só que do lado de lá tá de madeira. Na parte de dentro da base né, então o Platinowski acabou fazendo uma bobeira aí né Platinowski. Platin... E aí, agora lascou. Ah não, dá pra subir aqui ó. Aí o loot meu que eu tinha na liberação antes, tava raidando com o bastãozinho. Ó, beleza. Galera, eu sei que vocês estão preocupados aí também com as lives né Platinowski. Alfa K10 Live, Alfa K10 Live. Bom galera, eu tô... Aqui ó, tá de madeira aqui galera, só raidar aqui ó, 4 bomba óleo. E pronto, já pegamos o gabinete né. Mas enfim galera, eu sei que vocês estão preocupados aí com as lives né Tropa. Alfa K10 Live, Alfa K10 Live. Bom galera, a partir de segunda-feira Tropa vai voltar normal com as lives aí. Fazer live todos os santos de dia, tá bom Tropa? Por que que eu não tô fazendo live essa semana galera? Bom, de segunda e terça-feira Tropa. Já começou a fazer... Ixi, ah não, mas é 4, tá de madeira igual né. É... Meu Deus, cadê o loot pra gente né? Platin, cadê o loot pra gente? Bom galera, ele pôs isso aqui pra ferro né. As partes de fora aqui, as paredes. Então com certeza, pelo menos uma forja de queimando ferro tem que ter né, é possível. Platin, ó o prejuízo. Bom, mas como eu tava falando pra vocês galera, por que que eu não tô fazendo live essa semana? Bom Tropa, infelizmente essa semana aí, na segunda e terça-feira eu tive alguns imprevistos né galera, com o trabalho. E aí eu não pude fazer live Tropa, e já aproveitei também. É... E vou ficar sem fazer live esses outros dias tá galera, dessa semana. Por que galera? Pra poder adiantar pra vocês aí, fazer uns vídeos bacanas tá Tropa. Tô tentando trazer pra vocês de novo aí, aquela série que... Que eu trouxe pra vocês né galera, fingindo ser iniciante. Só que dessa vez galera, eu quero fazer a série fingindo ser iniciante em servidor gringo Tropa. É isso mesmo, eu quero entrar em um clã de gringo aí galera, entrar no começo do servidor. Fingindo ser iniciante Tropa. Ah mano. Faltou uma bombola? Faltou. É... Fingindo ser iniciante galera, em servidor gringo aí. Jogar junto com eles Tropa, pra ver como que eles vão se comportar tá bom? Ver como que vai acontecer Tropa. Enfim, eu tô muito curioso, assim como eu sei que vocês também tão curiosos tá Tropa. Então eu vou sim tá, trazer mais uma série pra vocês. E essa série galera, fingindo ser iniciante, é uma série que eu quero trazer uns vídeos mais longos pra vocês tá? E um vídeo aí também com meme né Tropa, com música também. Enfim, uns vídeos mais engraçados e mais divertidos tá bom? Que eu vou postar pra vocês aí na parte da manhã, beleza Tropa? E com isso galera, eu acabo ficando um pouco meio sem tempo tá bom? Então, ó aqui as formas ó. Então é por isso que eu tô deixando essa semana Tropa, só pra fazer isso tá bom? Daí a partir da semana que vem eu começo a fazer a live pra vocês. E posto os vídeos normais, sem precisar de ficar parando tá Tropa? Senão aí não tem aquele negócio que faz live hoje, amanhã não pode porque não tem, é... Não posso parar pra poder gravar o vídeo, esse tipo de coisa. Então galera, eu vou consertar tudo a semana agora, vou me organizar tudo. Na semana que vem fica tudo normal aí atrás, tá bom Tropa? Se inscreve no canal bem, deixa o seu like e a partir da semana que vem aí, volta as lives normais, tá bom Tropa? E eu vou deixar o link da descrição do vídeo também galera, do canal de lives tá? Pra quem não segue lá ainda, corre lá e já segue o Alphabet. E também galera, agradecer a vocês aí né Tropa? Chegamos aí a marca dos 42K né Ben, já estamos aí 42K e 100. Quero agradecer muito a cada um de vocês, tá bom Tropa? Eu sei também que muita gente reclama né galera, que a questão dos vídeos é apenas 10 minutos, esse tipo de coisa. E essa semana Tropa eu tô trabalhando pra resolver esse tipo de coisa aí, tá bom? Então não se preocupe, quem deve vai ter uns vídeos aí mais longos e mais divertidos pra vocês. Pestinovski, latino, abam! Bom querido, eu vim enredar essa base aqui, esse Jarvan, só porque o cara tava vendendo M4 a Tropa. Alguém já comprou o M4 dele, tava vendendo por 80 cupons. Por isso teve alguém que veio aqui e comprou Tropa. Coloca o gabinélcio aí pra Tinovski. Beleza, trancar aqui rapidinho. Trancar aqui também. E pronto. É, eu não tenho arma boa ainda galera, não tem. Eu queria mesmo era uma M762 né Tropa? Mas se tiver uma M4, já tá bom demais né galera, já tá valendo também. Parece que eu não tenho mais cama. Não, não tenho. Vou colocar a parede aqui, depois eu quero fazer um... Vou colocar uma porta aqui mesmo galera. Beleza. O ferro já não precisa mais galera, tem muito ferro na base já. Uma outra base ali também, que eu tô de um clã galera, os caras estão bem focados. Eu tô só esperando eles dormir. Assim que eles dormirem bem, já sabe né Tropa? Vai acordar na praia sim, tá bom? Porque vai tomar o famoso... Platin! Vai dormir hoje Platinowski, já sabe né Bem. Dormiu, a base sumiu. Vai dormir Platina? Dorme Platinowski, dorme. Aqui ó, peitoral de fel já tem. Bom galera, a roupa de fel já tem completa na verdade. Tem o capacete de steel também e tem a bota de energia. Opa, chassi de carro, beleza. Nesse que eu vou levar só pra triturar mesmo galera. Engrenagem lá na base, tem um baú só de engrenagem. Essas coisas, negócio de chamar drop, eu nem pego não galera. Madeira eu coloco pra fabricar as lâmpadas. Ferro eu coloco pra fabricar cadeado. Isso é só pra liberar espaço tá Tropa? Na mochila. Eu sei que se eu morrer eu vou perder tudo, mas isso é só pra liberar espaço na mochila, tá bom? Aqui mais esse aqui, eu vou levar esse daqui, eu vou triturar tudo. Tô pegando as coisas galera, de metal que eu trituro e pego steel, tá? Essas coisas que eu não vou pegar steel, eu não tô nem pegando, tá? Eu tô jogando tudo fora. A peça tem já 14k de peça galera, sobrando, tá? Então não tem por que ficar guardando coisas que eu não vou precisar, só porque vai em peça, esse tipo de coisa. Mas esse jadeiro eu vou deixar aqui, depois eu vou pegar o resto galera. Bom, e a M4 que é bom né galera? Nada né? Acho que o cara só tinha um, só vendeu e saiu. Ou então ele colocou pra vender, aí precisou de arma, foi lá e pegou. Pegou a M4 e acabou morrendo com ela né? É, e eu não sei não galera, eu acho que esse cara tá online, porque nem aqui ele não veio ó. Não deu nem liberação não, devia tá com o loot na mochila. Ó o steel ali, é 66 steel. Ei platino. Bom galera, eu vou levar esse loot aqui embora, depois eu volto pra poder o impar. Ela tô com a mochila cheia igual. Então vamos lá, acelera, acelera. E aí o tropa já guardou o loot tudo lá na base, e agora eu só voltei pra o impar mesmo. Já peguei as coisas, já triturei tudo. O resto das coisas da geladeira também já peguei. Então é isso aí galera, acabamos tomando mais um prejuizinho aí. E agora aqui também né tropa, vim fazer cartão aqui em bomba e chuta e encontrei essa basezinha né platinoff. Aqui ali ó, meu loot ali que eu acabei da liberação. Mas eu encontrei aqui né, tem uma porta né, depois de uma parede aqui já tem uma porta. Isso já vai dar praticamente direto no loot lá, tá bom? Beleza? Deixa eu ver esse jeito que eu tava usando ela pra mudar a mira aqui ó. A porta lá na frente galera, só que aqui tem essa parede e já tem as portas. Então provavelmente a porta lá da frente ela vai rodear a base inteira até chegar. Ah mano! Bom, e hoje eu tava assistindo meu vídeo né galera, falando em bomba e bamba né bem? Ah mano! Acho que faltou uma ainda. Eu tava assistindo o vídeo galera e realmente né, parece que eu falo a bamba né. E não é platinoff, não é a bamba, é a bamba. É igual aqui ó, a bamba! Platino! Vai explodir galera. É, por que que eu falo meio bomba, meio bamba galera? É porque quando você coloca a bomba, a base do platinoff balança tudo dentro ó. Então ela fica com as pernas bamba, por isso que eu falo a bamba! Dá que explode bem. Ixi, cadê o cabineus? Será que tá aqui? Bom, tem que tá né platinoff, com o rufo de pedra né? Bom, vamos ver se não tem mais loot por aqui. As caminhas do platinoff aqui, vamos explodir. Cartão. Tem nada que presta aqui, meu Deus do céu. Mas chega, mas não é possível, vou tomar prejuízo tropa. Uma basinha grandinha dessa, mas não é possível, tem que ter um loot. Platino! Ó, titânio meu Deus do céu. 42 titânio, platinoff, que aí você quebra uma pedra de titânio e já dá 21. Ó, ferro. Ainda bem que eu raidei galera, os caras já iam upar isso daqui ó. E se for de algum plano né tropa? Já tomou famoso velho. Já não vai crescer no servidor. Beleza, abre, abre. Engraçado que pra mim... Ué, cadê o gabinete? Ué? Platino, cadê o gabinete? Platinovski? Uai tropa, eu não entendi essa não hein? Uai, 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 cadê o gabinete da base? Será que tá aqui na parte de cima? Tem dois andares essa base hein? Vamos subir lá, vamos ver tropa. Tem outra porta aqui. Mano, o gabinete tem que tá aqui galera, em algum lugar. Será que essa base aqui também de qualquer forma tropa? Meia, mesmo upada ela vai ficar bem fraca né? Porque é só um miolo aqui que tem loot ó. E os loot ficam na lateral ainda. Então aqui você quebra uma parede, você já dá de cara com o loot aí? Mas duas paredes né, tem um roof. Mas mesmo assim, duas paredes você já tá direto no loot. Não, não tem nada aqui não galera. Não, o gabinete deve ter saco que tá aqui, eu não vou raidar não. Deve tá aqui o gabinete, mas não vou raidar não, deixa pra lá. Vambora, vamos levar esse loot embora, já chega de prejuízo, não gasta mais daí bombola aqui não. Então vamos lá, bem acelera, bem acelera. Tem uns caras trocantidos aqui na frente ó. Vamos ver se eu consigo achar eles aqui. Ah não galera, tem um hacker que mora aqui perto. Vou vazar aqui, senão eu vou acabar morrendo. E o hacker atravessa a parede, a tropa ele entra dentro da terra, esse tipo de coisa. Bom galera, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui.